Se eu soubesse eu sabia, mas no caso eu não sei então. Não é novo, ninguém sabe, só o cara que criou, acho que nem o cara que criou. Porque se a DC falar, ó, bota fulano, ele vai ter que botar, tá ligado? Caralho, tem o porra do boneco. O boneco se teleporta aqui, mano. Que inferno. Ai, droga. Que foi? Caiu? Ué? Não, é... Esse... Seria um Vortex. Cara, esse bicho que dá esse tiro de canhão roxo, velho. Caralho. Tô chegando ali. O cara do canhão tá de circulação dele ali, não, peraí. O Pacifier. Combinação Kamala e Iron Man, porra. Eu sou o Homem de Ferro. Rapaz, eu farmei magia muito rapidamente. A vantagem da Kamala é que, assim, se ela quiser, ela consegue e não precisa de botar silicone, tá ligado? Precisa de quê? Não precisa botar silicone. Badunts. É tipo o Luffy aumentando o pau. Tem um cara vivo ainda, viu? Não carregou o resto da árvore. Eu tô procurando. Eu acho que bubuou. Tipo o Luffy com o pau que estica. Eu acho que bubuou, cara. Ah, só esses caras aí... Aqui! Não. Não sei. Tem uns cadáver aqui. Bubou. Não, tá carregando aqui. Apareceu um bagulho ali carregando. Acho que o cara entrou no chão aqui. O bagulho tá dentro do chão? É exatamente onde eu tô? Ou vem todo mundo pra cá? Vem pra cá, Igor. Pra mim ele tá no teto. Ah, é? Bugou. Bugou bonito. Piu, 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 piu. A missão começa em dois segundos. Eu botei pra retornar o último checkpoint. Ah, e tem isso? Que da hora. Uhum. Interessante, interessante. Não, o Lincoln vai gostar pra caralho de jogar com o inferno. Toda não. Se eu tô gostando... Na moral. Mas ele vai gostar mais... Eu acho que ele vai gostar mais de Thor, véi. Do Of War, né? É porque ele tá hypado pra jogar com o inferno, tá ligado? Pegar os caras que tão... Explodindo lá. Você escolheu o lado errado da força. Um olho da queda, cara. Cara, eu tenho mais ninguém com esse voo. Tem um olho da queda, cara. Ah, tem um olho da queda, cara. Caralho, que tapa, viado. Isso foi habilidade. Matuca Vai, spawnou Caralho, esses caras, esses bruxos Ele se teleporta e deixa a armadilha no chão Eu fiquei presa Tô com problema aqui Tá com problema ainda? A balada tá gritando, tô com problema aqui Aí, carregou Tá morto? Aqui em cima a Reader tá lutando Cuidado com os olhos Tô me esmaga, cara Meu, o cara que tá de Hulk eu acho que ele tem 5 anos, viado Ele fica pulando que nem um mongoloide E é isso aí Mas deve ser, deve ser o Skid querendo só pegar os apos de caras de Fortnite, né? Ah, que um cara dificinho Morte, acho que acabou Morte, acho que acabou Wave 3, isso Passou Mais alguém? Passou, passou Caralho Filho da puta Desviou, viado O mob? O roxo? O voador Ah, aqui o vermelho O vermelho que tem uma laser Filho da puta que desvia, cara Caralho Caralho, o cara me tacou uma bazucada, meu irmão O que é esse Filho da puta? O que é esse filho da puta? Filho da puta? Sumiu Outra Filho da puta Tô com problemas aqui Boa noite, meu bem O que você fez? Vou pegar uma vida. Tem muita meados que há menos de umarde. Tá. Cura quando tá perto ou cura? Aham. Cura quando tá perto. É. É tipo uma onda de choque, tá vendo? O que você fez? Vai pegar uma onda de choque, tá vendo? O que você fez? O que você fez? Tem uns quadradinhos de vida por aqui, ó. Deixa eu matar esses dois caras aqui que tão com uns laser. Ah, mas já tá buco. Ah, mas já tá buco. Eu peguei no chão e tu me curou, olha lá. Tiro do coração! Mano, ataque do coração, velho. Eita que tem um bosto aqui que tá hostil demais, pô. Espera aí, deixa eu botar ele. Por que que ele não já falou logo em parte, tá ligado? É porque ele deve falar Heart Attack, tá ligado? Não é o meme, pô. Heart Attack, tá ligado? Deixa eu dar um cocão nesse Hulk. Ô Hulk, seu! Merda! Eita, aqueles bonecos pegados no modo história da lança, meu Deus. Vou atacar um meme na cara dele. Ataque do coração! Ataque do coração! Propulsão! Hora de morrer é massa, velho, porra. Tô comendo ele, cara. Fiquei só girando que nem um mongoloide. Tava com bagulho infinito. Tá muito forte você, senhor. Eu chego pra dar uma louvada no cara e ele já tá morto, senhor. Caralho, esse é o M6, viado. Puta que parou, deve ser pica. Tá mais difícil, né? É esse. Olha só. Aqui! Caralho! Esse bicho gigante aqui vir, Fatsu. Bicho gigante! Tô procurando. Ai, tô levando uma bazucada. Caralho, o bicho é pra atancar o Hulk, viado. O bicho é do tamanho do Hulk. Ah, esse robôzão aí? Eu tô... Eita, o bicho solta a laser do peito também, mano. O bicho solta ataque no coração, né? Perdi a exclusividade. Por aí, bro? Tá com cura disponível? Não. Tá carregando. Eita, ele saiu da frente do grupo ataque do coração. Prensado. Esse cara da... da bazucada me tira muito HP, velho. Tem um HPzinho aqui no chão. Ah, cura tá habilitado. Só deixar pra próximo wave agora. Acho que deles, por enquanto, era só isso. OK! Menos papo, mais luta! Caralho, o robô... o robô tá desviada dos cumbos, mano! Eu tô parecendo! O bicho... o bicho desvia! Tô começando a... Tô começando a gostar, velho. A IA desse junto é inteligente. Não é burra não, tá ligado? É, a dos bonecos padrão é muito... É meio burrinha, mas tipo, eles são bonecos padrão. Como eu acho que a gente acabou de falar, né? Sim, sim. Tem níveis, né? Esses bonecos. O que eu achei interessante, tipo... Apesar de ser basicamente os mesmos bonecos... O mesmo design de bonecos... O robô desviando dos meus prós. Mano, eu fiquei puto com a chamada! Olha o robô! Ele tá no segundo top! Esse filho da puta branca aqui... O dinheiro do Nitu não vai tomar muito praia! O Hulk perdeu a paciência ali, viado. O Hulk é um boneco dos meus com 5 anos, tá ligado? O robô desviando do Nitu é Hulk smash! Mano, esses bonecos brancos... Olha o shit! Olha a quantidade de robôs ali, viado! Vou derrubar os caras voando lá, pelo amor de Deus, logo. Pronto, um já foi. Fiquei enganchado. Eles têm que corrigir um pouco... O sistema de combo do Homem de Ferro quando ele tá voando. Porque às vezes... Você tá indo combar no cara e... Você é impedido por alguma coisa que... Você não consegue explicar, tá ligado? Sem medo, você pegue jovem! Esses um 익 подписчик nele. Chegando no tiro pra ele. Você pode dançar como um 15 anos. Oh, você vai dançar o 4 milhares de caimbra experiments. Não vou dançar como um bug também. Você pode dançar como um baleão contra o seu perfeito. Não vou dançar o curto errado depois a Pena aí. Ah, tem um cara vivo ainda. Tonismaga está disponível. Tonismaga é muito boa. Tá, galera da porra, meu irmão. Tonismaga. Arma secreta. Ah, é legal quando eu falo Tonismaga. Arma secreta eu não ouro. Eu vou matar os bonecos inumanos, velho. Os adaptoides aqui. O cara está soltando o raio do coração, meu irmão. O raio do coração é meu, porcinho carinhoso, cara. O grandão caiu. O grandão caiu. O Hulk morreu, velho. Caralho. Fala que esse maluco tem uns 50, pô. Cadê o Hulk? Tá, tá. O remílio. O remílio, eu acho. O Hulk morreu. Ah, mas também o cara quer partir pra cima de... Três... 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 Coitado da virva, né, velho. Contra um robô gigante. Esse golpe que ele bate no xéu é o pior golpe para esse bonecar. Eita, o Hulk tá apanhando do inúbano lá. Acabou. Eu não estou vendo mais ninguém. 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 Ah, mas dá uma queda de frame do caralho, velho, muita coisa a carregar, muita coisa na tela. Tem bronca não, velho, meteu o hookbuster aqui, e eu tô muito under level aí. É, eu no 3 eu já não tô dando tanta, não tô dando tanta... Caralho! Tô morrendo já. Levei um golpe só. Levei dois golpes e tô morrendo. Ó, caí. Caiu? Tô indo. Cai, não, não, a viúva me reviveu. A vantagem é que dá pra formar uns negocinho aqui, tá ligado? É, a vantagem é que libera equipamento aqui, né? Eu liberei uns já. Um robôzinho que eu matei. Nossa, que queda de frame do caralho! Deixa eles ocuparem, deixa eles ocuparem. Eita, foi mal. Conseguiu? Não, consegui, consegui. Peraí que eu tô equipando os meus equipamentos aqui. Meu Deus! Ataqueada de frame, meu amigo! Devei. Agora eu tô com a rafiga! Tá ligado, eu morri. Eu morri, mas agora eu tô violento. Eu vou cair! 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 Não, já tá me revendo! O Bond tá com a Ia, é isso! A Ia, não. A Ia não morre! Mas não é Ia! São os caras! Não, pô! É Ia, pô! É Ia, pô! É Ia, pô! Eu botei pra... Eu botei pra... Pra... Complicar. Ah, meu Deus! O robôzão não dá, não! O robôzão não dá, não! O robôzão não dá, não! Nossa! Eu caí de mim! Tô procurando vida aqui! Peraí, tu caiu de novo? Eita, eu caí também agora! Ih, agora fudeu! Cadê você? Tô aqui! Ah, a Júlia me reviu! Eu preciso de um médico! Puta que parede, fudeu! O Hulk caiu! Fudeu! O cara que tem vida infinita caiu! Já era, dá não! Dá não, dá não, dá não! Cadê ele? Caralho! Tem a munição na bunda aqui! Cheguei! Caí do lado! Eu tô aqui... Eu tô aqui no canto, véi! Se não vi... Caí do lado do Hulk, velho! Meu amigo, a gente é incupável! Eu tenho que fazer a transmissão para o papo para conseguir fazer a transmissão! O robôzão é muito forte, pô! Puta que pariu! Tem que matar esse robô do escudo aí para poder lutar com o robôzão! Morri! É uma tapa, morreu! O robôzão! Boba da festa! Mas valeu entrar aqui só para pegar uns equipamentos melhorzinhos, né, véi? Nossa! Consegui reviver o Hulk ainda, mas... O Hulk caiu! Olha só! Olha só quantos bichos até ali não vieram! Eu morri, os bichos spawnaram ali e começaram a... ... Essa missão é muito pior! É uma piada de mal! Eu gosto dessa missão! E nada! Olha que pareça! Pera aí que eu tô vendo... Eu tô vendo se tem o Hulk aqui atrás, porque essa missão aí... ... ... ... ... ... ... Legal! Chegou outro! É! Tem uns 5 aqui com o Hulk, pô! Ê! Vovó morreu! Caralho! Todo mundo morreu! Já fodeu! Um vovó só morreu agora! É! Só falta 20! É! O meu problema é o cara do escudo, véi! Caralho, véi! Meu Deus! Quando os robôs eu comecei a metralhar, meu irmão! São chão! Tu tá conseguindo usar o especial? Não! Sumiu! Não tá carregando os músculos! É porque a gente tava morrendo muito, tá ligado? Aí zera! O load do especial! Difícil! Cai! Não, cai não! Não! Eu tô caído aqui no meio, perto do Hulk! O Hulk veio! O problema é que tá no meio e derramou aqui, véi! Vai morrer! Vem! Vem! Te roubaram o Tercal! Velho, o círculo vai ficando menor, véi! Pra reviver, mano! Eu não tiro nada desses bobos não, velho. Caralho, velho! Eu tava lá longe e os caras me soltaram... É, você comigo já. Me soltaram lá do que, viado. Você comigo eu voando. Eita, o robô me atropelou, viado. Deu uma investida. Passou por cima de mim, velho. Bomba da peste, meu irmão. Mas a gente tá farmando equipamento. Olha, eu não tiro nada do robô, velho. Meu Deus do céu, cara. Vou ficar atirando aqui, Kinga. Beleza, eu tô lutando só com 1 aqui. Eu tô conseguindo bater pelo menos. Aí chegou o cara do escuro que me atrapalhou e o Zoe era o ... É, chegaram o Zoe era o bar da toda. Tem um que está morrendo aqui comigo, um robozinho. Ah, vem 3 robôs em cima de mim. Tô chegando. Não, Hulk tá aqui, Hulk tá aqui. Eu caí perto de vocês. Tem um robô que tá morrendo, aí eu fui soltar laser nele. Aí eu caí. Perfeito. Caralho, esses robôs, bicho. Cadê você? Tá vivo? Eu tô, a viva me levantou. Aí não dá. Se eu vou vendendo bala em cima de mim e a bala dos robôs tão hostil pra caralho, tá ligado? Peraí, eu já sei o que que tá atirando essas balas, peraí. Tô conseguindo quebrar uma dos escudos. Eu tô quebrando as corretas que tão atirando... Ah, tem uns caras atirando bomba. Filha da roda. Essas bombas aí tão me fudendo. Eu tô, então, matando ele aqui. Procura a caixa. Ó, tem um monte de caixinha aqui, tem. Ah, onde? Aqui por cima das paradas, tá ligado? Por cima das... Das árvores. Tem um monte de plataformas e um monte de caixinha aqui nos arredor. Cadê? Tá ligado. Eu vou, então... É muito ruim. É muito ruim. Para isso, vamo ali os inimigos. Ok. Eu vou, então... Ah, não tenho nesse vingos. Aqui. Eu quero, então, eu quero... Tô desviando dos tiros aqui enquanto eu vou, que tá foda, meu Deus. Aqui, ó, o cara soltando. Eu tô matando um, porra. Eu tô matando um pra... coisa. Ai, fomei, bonita. Morreu, matei um. Eu tenho 500 milhões de vidas, né? Né, matamos um aqui, eu e ele. Matamos um também. Boa, só tem um. Só tem qual que é esse aqui. Tô soltando o laser enquanto eu revivo o Hulk. Ah, mentira que eu errei. Boa, matamos. Caralho. Tá, tá. Foi difícil essa porra. Essa porra foi um trampo do caralho. Vamos ver se tem loot, vamos ver se tem loot aqui na floresta, na parte queimada. Na floresta tem coisa pra caralho, velho. Trampo da porra. Inimigo? Tem turret, tem turret aqui. Eu destruí umas, aonde tem mais? Tu entrou já? Não tá aqui na frente. Ah, dentro. Isso aqui. Tá, tem umas caixas em cima aqui. Tu pegou? As minhas eu peguei. Tô que trampo, velho, essa porra, mano. Antes da próxima wave, deixa eu ver meus equipamentos aqui. O que eu posso equipar. Ih, não dá. Posso equipar um de 14. Uma luva de 15, ótimo. Peitoral de 15. Vamos lá. Vamos lá. Aumentar o poder. Assim que vocês cuidarem deles, a A&M pode dar os outros dados dos projetos. Ah, mas uma coisa, você tem que desmontar os outros, viu? Senão você não fica sem slot. Não, sim, sim, sim. Eu ainda tenho uns slotzinhos. Ih, aparece um robôzão. Eu tô limpado aqui pra conseguir. Deixa eu me velar o caralho. Vou botar aqui, eu não quero fechar ele aqui. Ah, agora eu já consigo bater. Já não tá mais aparecendo o nome vermelho. O meu som com o normal já dá dano agora, velho. O meu som com o normal já dá dano agora, velho. Eu tô desmontando os peitorais abaixo de 10. Os peitorais, não. As pressas, né, no geral, abaixo de 10. Ah, legal, dá de trocar skin mesmo no meio da partida, que foda. Ah, é? Pô, que da hora. Aham. Não subestimem a equipe. Ela foi treinada para enfrentar Avengers, sem dúvida. Ah, peraí, então que eu vou botar o Iron Man aí. Já tô de Kamala uniformizada. Vou botar o Iron Man pretão, porque é missão de noite. Caralho, velho. Pim Kamala. Kamala militante. Kamala militante. Kamala petista. Kamala petista. Kamala petista. É, 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 é. Eu já terminei a árvore de ataque leve e a árvore de ataque pesado. Deixa eu ver se vale a pena terminar a árvore de ataque leve. É porque a do Iron Man é tipo uma árvore de ataque e as outras árvores são de skill, tá ligado? Uhum. Mergulhador amplificado. Queria dano a torre do antes. Não sei se vale a pena. Acho que eu vou pegar um missil pra ver qual é. Eu não sei se vale a pena. Vou deixar. Bora. Mas calma, e esse cachecol com esse vento infinito? Tu tá tipo dentro de uma porta e tá ventando com o cachecol sacudindo. Não, mas tá, mas tá ventando, pô, tô vendo as partículas aqui. Há uma unidade especial inimiga perto da churro, mas não tá ligado mesmo, é o haki do, é o haki do rei da lufa. É, aquele, aquele capacete ali, vamo lá naquele capacete lá, unidade especial, vai dar, vai dar loot bom. É o boss? Vai dar loot bom essa porra aí. Ganhou de peixes. É, gastei o cano de peixes a torre, filha da puta. Nossa, o bicho tirou mental da minha vida, irmão. Ah, agora ele tá fudido. Hulk Buster, irmão, vai se colocar. Matou, o Hulk matou, tava entrando no Hulk Buster, porra, gastei a skin. Eu também tava batendo mesmo. Opa, loot roxo, hein. Um braço excelente. Loot roxo não, não significa muita coisa não, tá, eu tava vendo aqui, pelo menos pra... Não, significa, a raridade do loot é o quanto você pode upar ele, tá ligado? Não, eu sei, isso aí eu vi, pô. A questão assim, o que eu tô querendo dizer, pro momento aqui de agora, não muda muita coisa não. Pô, como é que é pra defender esses filhos da puta aqui, hein, véi? Jesus amado. Segura, segura o ataque forte, segura o ataque forte. Ai, com o Hulk Buster fica difícil. Ajuda aqui com o robôzinho, por favor. Cadê você? Ah, sim, aqui, achei. Ah, não vai quebrar essa defesa não, véi. Levei duas horas de laser, né? É a armadura que ele tem. Ah, começou a quebrar, começou a quebrar. Quebrou? Ganhou de feixes na cara dele. Toma, cachorra. Deu nada, ligando. Tem que, tem que encher a barrinha pra dar um, a execução. Tô enchendo a barrinha dele. Lista. Fui, fui atrás do life, véi. Ó. Ó, tem life aqui nesse tempo, tem life aqui nesse tempo, ele deu o topo. Cara, que é partido. Eu tentei dar esquiva no tempo certo e falhei miseravelmente. O Hulk me reviveu. Vem aqui comigo, vem aqui comigo que tem life aqui, ó. Aonde está você? Aperta pra cima que me acha. Aperta pra cima que me acha. Achei. Achei, achei a vida. Chega aqui que eu... Tem uns valores pra quebrar aqui. Ai, o robô também persegui. Ai meu Deus. Aí logo o robô dá a lança. Nossa, nossa, nossa. Nossa, se o robô dá a lança é o fim lá de uma puta, mano. E aí que eu tô lutando contra o disparador de veneno. Vem aqui pra cima, vem aqui pra cima. Tô eu e o Hulk contra dois robôs da lança, pô. Vamos lutar contra eles aqui, que aí os robôs não sobem aqui, tá ligado? Tá. Tô na metade do pier-tangue. A disparada de veneno caiu. Tem um aqui em cima. Tô executando ele. É, o negócio... Caralho, a frente não tirou nada. Cara, eu tô procurando pra te ajudar, amigo. A gente tá lá em cima, boa. Estou enxergando. Não, tem um aqui, né? Tô soltando o laser nele pra chute o nada, amor. Chute o nada. Certo, cara. Cadê os grandão agora? Agora é o nosso grandão. Tô com a cura de vaga. Ó, tem um filho da puta aqui, ó. Tô com o Hulk aqui no grandão, aqui embaixo de onde a gente tava. Que saudade do meu feixe único. Que saudade do meu feixe único. Que saudade do meu feixe único. Tem um homem bomba que explode ácida? Meu Deus. É. Agora tem o laser ali fora. Cabeça roubada. Tem mais inimigo? Não. Vamos procurar baú. Vamos esperar. Vamos procurar os baú e procurar... Carregar os skills, né? Esperar pra carregar os skills. Ó, tem um monte de baú. Tem um monte de baú aqui do lado das árvores. Opa. Eu tô do lado do... Baú não, né? Aonde a gente lutou com o cara lá. Fala com o robôzão. Fala ver se tem um limite. Vai olhando aí que eu tô vendo. Tem uns baúzinhos aqui, tá ligado? Naquelas plataformas. Ah, não dá pra subir aqui. Tá em caralhela no fragmento que eu tô achando aqui. Baú não. Eu não achei nada agora. Eu achei também. Tô indo até... Tá. Ah, eu tô quase escrito tudo cheio, ainda bem. Deve ser o boys agora. Ai. Ai. Eu ia sentir a dor vindo no coração. Deixa eu equipar aqui a... Paradinha aqui. Peguei um bagulho super roubado. Nível 18. Tu é louco. Violento. É bom pegar essas paradas que eles estão... Eles dão umas paradas boas, tá ligado? Aonde tem mais? Que eu achei que tu falou? Caralho. Aonde? Tu achou um bagulho no 19? Não. O item que eu peguei. 19. Aí sim. O que eu peguei foi 18. Quanto é que tá o teu poder? Meu tem 15. Onde eu vejo isso? Do cartão. Canto inferior direito do cartão. Cartão de desafio? Quanto tá no equipamento, no teu cartão, canto inferior direito do cartão. Do cartão de que, brother? Aperta touch e vai em equipamentos. Certo. Aí em cima tem o teu cartãozinho com nível e lá tem o poder. Canto inferior direito. Tem um cartãozinho com o meu nível. É em cima do lançamento. Caralho. Eu vejo nível de golpe físico, nível de defesa, nível de golpe à distância. É isso? Não, mas então. Do lado. Não aparece pra mim. Não tá aparecendo? Não. Que merda. Bugs visuais. Caralho. Deixa eu ver aqui no social pra ver se... Ah, no social deve dizer. Não tá aparecendo até o mesmo. Que loucura. Hackei o jogo. Hackei o jogo. Não, não. O meu nível de força é mais de 8 mil, cara. Bungadíssimo. Bungadíssimo. Mais de 8 mil. É, mais de 9 mil. Cara tu, não deu o objetivo. Bungadíssimo. Vamos ver no evento. Agora sim, uma coisa que o David Jones falou, pô. Tipo, a galera... Ah, porque é beta e não sei o que. Cara, assim... Uma beta dessa... Pra lancer o lançamento... Pro lançamento ser agora em... Setembro, início de setembro. Não vou mudar nada. Tá ligado. Vai ter um patch day one pra corrigir... Vai ser tipo... Pra corrigir essa parada de queda de frame. Tá ligado? Sim. Mas a gente não vai mudar mais muita coisa não. Essa beta... Sabe o que que tá aparecendo? Não tem aquelas betas que eles lançam tipo... Seis meses antes do lançamento? Que é pra experimentar... Tá parecendo uma alpha, tá ligado? É, tipo, experimentar... Teste de stress, esse caralho. É. Tá parecendo isso, né? Tem equipamentos por perto. Um smash! Ó, essa missão já é bem maior, velho. Tipo, a gente entrou na base... Estava fora da base... Tem umas torretas, hein? Tô trabalhando pra destruí-las. Vou procurar a torretas. Ah, até lá. Ah, fudeu! Esses caras aí são muito fortes, né? Tirei... Tiro do coração... Todo mundo, viado. Ficinho carinhoso, cara. Mas fudeu que tipo... Ai... Eu tô nível 15. Eu já tô conseguindo bater. É, eu também. Tá parecendo o amarelo nível dos caras pra mim, pra tu. É, amarelo também. Então a gente deve tá no mesmo nível, mais ou menos. Deve tá 13, 15, mais ou menos. Quando eu entrei, tava no 13, eu tava... Quando eu entrei, eu tava 7. Ah, tu executou já isso aí? Eita, esse robô é o robô ninja aí, viado. Desviador da porra toda, tipo. Desvia desse laser aqui na cara, vagabundo. Quando o robô começa... Ah, dá um porradão mesmo, hein? Hã? Peraí, peraí. Vamos pro outro lado, vamos pro outro lado. Quando o robô começa a desvi... Caralho, não tá ruim, não tá ruim, não tá ruim. Ah, eu vou tacar um pouco embaixo deles ou sair até quando eu tô tendo. Tony, esmaga! Tá aí. Tem que tomar cuidado com esse robô de vermelho aí. Pô, ele é muito forte. Eu precisava executar pra me curar, mas tudo bem. Precisava o que, amigo? Executar pra me curar. Ah, foi mal. Nem sabia que curar executando, viado. Quem cura? Não, não, não. Porra aí, o Hulk, baxe, nem vilhatei, foi mal. Não sabia não. Hum, pronto. Poxa, tá aprendendo ainda, tá ligado. Não sei. Tem mais. A execução, ela... ele roubeu energia. A execução, quando tu faz a execução, ele roubeu energia. Vamos pro outro lado aqui pra explorar. Os caras spawnaram pra caralho aí. Ah, tem mais. Eu acho engraçado que a Kamala lá chega e ela fala, vilões, é mó, mó criancuna mesmo. Opa, tem um baú, hein? Tá parecendo um baú, 50 metros daqui de onde a gente tá. Passo, torreta. Trabalha, torreta. Achou alguma coisa? Que porra é essa? Será? Não, é um bagulho de raios gama, não? Não, era um quadradinho que tava ali roxinho. Será que tinha azul, né? Eu achei uma sala que tem uma bola. Pra cá não vem mais. Tem mais rinada não aí? Eu fui até o outro lado lá. Então vamos pro objetivo. Tem vida aqui no caminho, viu? Ah, eu tô furo. Graças a Deus. Peraí que dentro do ambiente eu vou mudar. Ah não, peraí ali. Não foi até o final daqui onde tava o... Pois é? Aqui parece um planeta. Vai, vai indo. Parece tipo um Saturno lá. O bom de jogar com o Iron Man na beta é que eu mato a Sekuro e já sei que eu não vou jogar com ele no jogo final, tá ligado? Baduns. Eu acho que eu vou jogar muito com a Kamala, velho. Porra, a Kamala é muito boa, velho. É porque a árvore de skill do Iron Man é meio chata, tá ligado? Tipo, você muda a munição, tá ligado? Ou você atira Proton, ou você atira Laser ou você atira Missile, tá ligado? Ah, isso é meio chato. O que de mágica? Peraí. Os bolsos aí embaixo. O que tu achou o caminho? É aqui. Tem que entrar aí, né? Peguem eles pelos laterais. Avengers! Assemble! Tem que ter o capitão pra falar Avengers Assemble. O Anderson vai ser tipo assim, quando a gente pisar nessa toma, Anderson, Avengers Assemble. Tá, eles parecem interessantes. O cara ali parece perigoso, hein? Olha o boss. Os truques é só o que eles têm quando compararmos com um Avenger. Tem que entrar no top falando. Ah, eu quase quebrei o bagulho todo do boss, viado. Ah, eu também dei uma porradinha. Não sei se você quer. Porra, a gente arregaçou, velho. Agora sim, ele tá jogável essa porra, viado. Olha o baú ali. Oxe, partiu. Pegar o baú. Posso ver um baú que eu fico... Fico... Sai bem grito. Quero ver o baú. Quero pegar o baú. Quero pegar o baú. Baú. Baú, carai. Baú. No seu cu. Cadê esse inimigo? Era só esse boss. Ah, é? Vai para ir embora agora? Cadê o outro baú? Só tem um. Não, só tem um. Bom, peraí. Então, vamos ver aqui. Opa, tem um inimigo aqui, ó. Tá uma torreta aqui em cima. Tá onde? Tô indo. Uma torreta aqui em cima. Duas torretas aqui em cima. Ah, nessa hora aqui, de certo. Bicho, tem um inimigo aí. Tem uns quadradinhos aqui para o cara pegar. Caralho, eu vou atirar seis mísseis na torreta, viado. Porra, atirar mísseis é muito louco. É lá embaixo que o objetivo. Em cima tem bagulho para pegar. Tem mão aqui, porra. Ué, tu achou? Não, aonde? Aqui onde eu tô. Aperta a seta para cima. Eu tô parado na frente dele. Não tô até achando nada pra ver. Lá em cima, onde tava a surreta. Tá aparecendo só o Hulk? O Hulk tá do meu lado. Pegou? Pegou? Peguei. Peguei um braço. Um braçalete roxo. Eu tô gostando do sistema de loot e não mexer na skin. Mas isso depende da versão final. Gostar ou não disso depende da versão final. Porque você pode alterar a skin no meio, o cosmético da aparência no meio da batalha. Então, tipo, se na versão final do jogo você puder coletar um monte de cosméticos, eu tô muito susto, tá ligado? Sem pagar e tal, tá ligado? Só com dinheiro em game. É. É. O que eu acho que, tipo, ficaria em play é porque assim, tu não pode selecionar o mesmo boneco que o outro cara, tá ligado? É. Por isso que é nesse esquema. O meu ponto de vista é o seguinte, seria interessante, tipo, se tu pudesse escolher o mesmo boneco que o outro cara, só que daí, tipo, você meio que faria a tua skin baseada nas peças de roupa que o cara tinha, tá ligado? Não, mas eu acho que depois vai ter missões que você vai poder escolher o meu boneco que o outro cara. É que na beta só tem quatro, né? Eles querem que você experimente o boneco, tá ligado? Não, mas eu acho que no jogo normal, pô, a ideia dos Avengers é levar uma galera diferente de algum mundo, tá ligado? É. É. Ó, meu carro ficou de vento infinito. Opa. Entra aqui em cima. Ó, olha. Aqui em cima. Olha pra cima. Caralho, um meca armado gigante, viado. Oh, shit. Vai. Olha o tamanho do bagulho, viado. Meu Deus do céu. Quer não, velho? Tô bem, vou ficar aqui, velho. Tu consegue ver daí onde tu tá? Eu tô nível... Eu tô nível 16 já. Bora, 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 bora. Meu Deus. Já tô como? Violentamente, chegando lá. É aquele meca que o rankpin... Diminui no trailer. Meu Deus do céu. Olha o talo meio da porra do bagulho, bicho. Ah, eu não vou mentir em dizer que eu adorei, velho. Porque eu adorei, velho, tá ligado? Vou dizer que eu não adorei porque eu adorei, velho. Olha o talo meio dessa... Meu Deus do céu, que roubado. Como é que... Como é que mata essa porra, velho? Tem uma torreta? Ah, gostei, cara. Gostei. Já vou dizer que eu gostei disso aqui, velho. Olha, eu tô derrubando... Eu tô derrubando o bicho, viu? Eu tô tirando no pé dele aqui. Uns mísseis pra gente derrubar. Eu tô batendo também no outro pé dele. Já quebrei dois. Quando ele... Quando ele caía, eu uso todos os mísseis... Ah, eu... Eu... Eu fiquei sem... Sem energia intrinsecada. Opa. Pronto, tô chegando aí. Deu bom? Deu três. Falta um. Não, caiu. Agora bate aonde? Na frente? Na frente. Cabeça. Tem um boss do... Do... Do Dashing aí. Que era da beta do Dashing. Que era a mesma coisa que isso. Eu nem na vida da beta do Dashing. Inclusive, eu acho que esse aqui é o Android do Queen, viu? Ele tem a aparência de formiga. Tá ligado? Que a... A EM deve ter roubado dos Avengers, tá ligado? Uhum. Ai. Caralho, que... Meu, 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 meu. Eu tô nem. Deixa eu destruir esse canhão. Ah, não. Esse é o canhão da boca, né? Não dá pra destruir. Nossa. Nossa, que agora apareceu muito a torreta. Nossa, eu fui em cima, viado. É, pô. Eu tô destruindo as torretas. Que um dos mechis. Nossa. Essa torreta é muito resistente agora. Ah, não é torreta. É... É a vida dele lá. Faz aliás. Certo, é o que eu estava fazendo com o laser, mano. O míssel é o bagulho mais legal que tem. Se tu aperta R2, tu lança o míssel como se fosse uma shotgun. Cuidado, perdi! Ux, quase morri aqui. Meu Deus. Se tu segura R2, tu consegue marcar vários pontos para o míssel atacar. Meu Deus. Onde é que tem vida dentro agora, embaixo? Nas laterais. Tem vida no chão. Vida grana. Ah, tá. Vida? É. Quebrei um pé. Acaba quebrou todos. Cabeça agora. Vou mandar até o Hulk passa. Tem um pé ali ainda. Tony, esmaga! Vai, tem um pé. Ali, ó. Cabeça é aqui. Não, tem que quebrar aqui, ó. Tem que quebrar em cima, né? Quebrei. Vamos lá, Tony, esmaga! Ué, acho que está perdendo vida. Apareceu agora que está perdendo vida. O que porra é essa? O bagulho começou a acender. Eu só vazei, meu irmão. Obrigado. O que porra é essa? Ele solta logo no comecinho pro... Eita! Quanto bagulho pra destruir! Ah, mano, agora eu gostei, agora eu gostei. Tá, quanto bagulho pra destruir, velho. Eu tô destruindo os de cima, se preocupar não. Vale uma pré-venda? Não vale uma pré-venda. Não, mas vale a diversão, porque, mano... Vale a diversão, velho. O bagulho de cima é praticamente indestrutível, viado. Meu Deus. A melhor coisa desse jogo vai ser as boss fights, velho. Vai. Vai, velho. Eu tô pensando aqui, por exemplo, eu tô sozinho aqui em cima, né? Comer de ferro. Já pensou se tivesse um Thor aqui me ajudando, velho? Putz, ia ser foda. Nossa, quase morreu. Tem vida aí embaixo? Tem. Peraí. Boa, boa, me curou. Boa. Vai, mira. Esse bicho não para de se mexer, Jeová. Vai, cara. Vai, cara. Não. Ah, não. Tomei choque, porra. Pegar vida aí embaixo. Pra ver até que eu tô aqui. É aquele do meu lado. Não. Não, não. Não, não. Vamos lá em cima de novo, bro. Laser nele, caralho. O melhor bagulho do Homem de Ferro pra combo é o laser. Pra atirar de longe é o míssel e pra derrotar o cara voador. Nossa, o bicho tá atirando umas bolas de raio, mano. Pô, péssimo. Os pés já foram, tem que ser a saída de ar do meio agora. Eu tô destruindo as paradas aqui. Eita, quase que eu tô pisado. Tô destruindo as paradas aqui. Perto dos pés, as ruas em cima. É o... É o Arthur. É. Tem mais do outro lado? Acho que tem um Arthur. Tem, tem dois ainda. Peraí, peraí. Peraí. A parede que tá mirando umas bolas de energia em mim. Cabeça? Ah, tu tá guilty, Ana? A gente mata. Nossa. Nossa, quando o bicho abriu as paradas em cima eu tava voando com um homem de fé. Foi muito foda, pô. Puta que pariu. Eu também. Esse foi ótimo. Foi muito foda essa porra. Essa não. Puta que pariu. Essa aí é nota 5 de 5, viado. Puta. Eu também. Mandou bem o comandante. Obrigado.